Foi por volta das duas horas da tarde no contorno da BR-158 em Pato Branco, sentido Coronel Vivida. O piloto desta motocicleta perdeu o controle da direção e bateu nesta grade de proteção, depois acabou caindo em um barranco. O homem sofreu ferimentos, foi socorrido pelo SAMU e encaminhado a casa hospitalar da cidade.